Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Elis Lane e você está no canal Suculentas da Elis. Meu muito bom dia, boa tarde e boa noite para todos que vão assistir esse vídeo na sequência. Gratidão a todos vocês que fazem parte dessa corrente do bem, vocês que se inscrevem, vocês que deixam like, vocês que hypam, vocês que compartilham. Vocês fazem parte aqui da família, né? Suculentas da Elis. Obrigada, gente! Obrigada de coração! Obrigada de coração! Gente, hoje eu estava assim, um pouco meio triste. Sabe quando você está num dia que você fica pensativa, pensando nas coisas? Você não está tão animada, tão feliz assim, tão de bem com a vida? E, de repente, bate na porta e você recebe uma surpresa que você nem imaginava que você fosse receber? Pois é, gente, isso aconteceu comigo hoje e eu estou assim numa mistura de alegria, de muita gratidão, muita satisfação. Não sei o que tem aqui, tá, gente? Não sei. E recebi, gente, uma caixa. Uma caixa com plantas. E por que eu sei que é plantas? Porque veio uma cartinha e essa cartinha veio colada do lado de fora e eu consegui ler antes de abrir. Ó, veio aqui todo um papel declarando. E, gente, eu aposto com vocês que nesse presente aqui tem a ajuda da Jana, tá? Tem o dedinho da Jana, porque só ela tem o meu endereço, tá? E, meu Deus do céu, gratidão, gratidão a todos os envolvidos, tá? Minha gratidão. Nossa, gente, estou sem palavras. Eu vou ler a cartinha aqui para vocês, tá? Ó, uma cartinha escrita a próprio punho. Coisa difícil de se ver hoje em dia, né? Peraí, gente. Eu li essa carta e eu já chorei de manhã. Eu vou me segurar aqui, tá? Eu sou manteigona, vocês sabem disso. Então, a carta já começa com... Bom dia, boa tarde, boa noite. Que é o meu bordão, né, gente? Vocês sabem disso. Ai, que surpresa boa. É com muita alegria que a família Gutierre chega nesse lar com lindas plantas para a protagonista dessa bela história. Afinal, quem não conhece a Elis das Mandalas? Ou a Elis dos buquês de Lovely Rosie? Elis, parabéns pela sua garra, pela sua história de vida. Tempos difíceis passaram e a bonança do Senhor chegou. É tempo de esperar e descansar nele. Ai, gente, meu Deus do céu. Gratidão por nos alegrar e dividir conosco o seu conhecimento. Hoje o que chegou é só um pouquinho da nossa gratidão. Um abraço da família Gutierre de Curitiba, Paraná. Oi, gente. Gratidão. A história de vida eu ainda não tive coragem de contar completa porque ela assusta até nós que somos os protagonistas dessa história. Nós que somos as pessoas que vivemos essa história. Ela é muito doída. Ela é muito dolorida. Ela é cheia do mais alto grau de coisa ruim que vocês possam imaginar. Mas aqui estamos. E graças a Deus temos escolha, né? Graças a Deus temos escolha. E das nossas escolhas, hoje eu estou aqui com vocês. Eu não consigo nem acreditar o quanto eu aprendi com esse canal. O quanto eu sou grata por todas as mensagens de amor e carinho. O tanto que eu amo vocês, por tudo que vocês fazem por mim. Quando eu falo vocês, são todos vocês que eu já conheço por foto, por nome, por tudo. E isso daqui, ó, é graças a vocês, tá, gente? Graças a vocês que eu estou recebendo esse presente carinhoso, com muito amor e carinho. Ó, gente, vem todo com papel aqui de proteção, né? Ai, meu pai do céu. Nossa, só gratidão, gente. Aqui veio uma nota fiscal, né? Condestinatário, tudo. E o remetente, que foi a Ana Paula, né? E o Joe. O Joe, gente, eles fazem as plantas, né? Eles fazem ali a polinização, eles criam plantas, nomeiam as plantas. E, nossa, gente, olha, só coisa linda, viu? Só coisa chique. Eu estou no grupo deles de WhatsApp e é uma mais linda que a outra. E hoje eu estou tendo o privilégio de ter um pouco dessas plantas aqui no meu cultivo e isso não tem preço. Vamos lá, então, que vocês devem estar curiosos, assim como eu, gente. Estou muito curiosa para saber o que veio aqui. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário, tá? Na descrição também, todos os contatos deles. Eles têm canal aqui no YouTube, tem WhatsApp de vendas. Gente, tem tudo. Vou deixar tudo aqui para vocês, tá? Vale a pena vocês conferirem. É cada planta uma mais linda que a outra. Aqui nós temos uma Everest Ross. Ai, meu Deus, que linda. Olha isso. Gente, eu não sei se dá verruga, se não dá, tá? Mas eu estou vendo uma babadeira incrível aqui. Eu vou deixar a identificação para vocês. Everest Ross. Obrigada, Joe. Obrigada mesmo de coração. Você não sabe o bem que você me fez hoje, tá? Você não sabe o bem que você me fez hoje. Eu estou um pouco apreensiva que a minha mãe não conseguiu operar ainda. Vai ter que refazer todos os exames. Meu irmão está internado desde sábado. Enfim. E não se sabe ainda o que tem. Está investigando. Então, eu estou assim, num dia bem... Estava, né? Num dia bem cabisbaixo. De preocupação. E quando chegou esse daqui, vem um alívio para a minha alma, né? Um alento. Então, muito obrigada. Ai, que nome legal, gente. Abimael. Será que é bíblico? Abimael. Nossa, gente. Que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Que eu estou nojo com isso daqui, gente. Abimael. Que incrível. Que incrível. Gente, estou apaixonada nessas cores. Olha só a planta, gente. Que coisa mais linda. Abimael. Perfeita. Incrível. Perfeita. Gente, peço desculpa, tá? Por me emocionar. Por chorar. Mas o choro lava a alma, sabe? E... Ai, eu não sei nem o que dizer. Estou muito feliz. Estou muito agradecida. Eu não esperava. Nem passou pela minha cabeça. E eu fui pega de surpresa mesmo. Aqui nós temos a granada. Ai, que linda. Gente, a granada é roxa. Meio roxa. Tem a cor um pouco da zirê. Olha que linda a granada. Nossa senhora, gente. Que incrível. Que planta incrível. Nossa, Jo. Obrigada de coração. Obrigada, Ana Paula. Deus abençoou aí as mãos de vocês. Para vocês produzirem essas lindezas. Olha, gente. Só planta grande aqui. E... Nossa, eu não sei nem como agradecer. Acho que... Acho que só Deus mesmo, tá? Para agradecer. Multiplicar na vida de vocês aí. Essa benção que vocês estão aqui fazendo por mim. Essa linda deu uma estiolada. Olha que curioso, gente. Algumas estiola, outras não, né? Essa é a malta. Que diferente, gente. Só plantas exclusivas. Planta que a gente nem ouve falar, né? São criações deles lá. É a malta. Ai, meu Deus. Tá com cara que vai ser assim um roxo também, né? E olha que curioso, gente. São três plantas bem arrocheadas. Eles assistem a Elis aqui, né? Sabe dos gostos da Elis. Nossa, gente. Ó, tô falando, gente. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Batera negra. Ai, eu amo, gente. Cocota, pelo amor de Deus, Cocota. Batera negra. Só que nesse momento, tá roxa. Gente. Deixa a Maritaca vocalizar ali, tá? Porque aqui é cheio de pássaros, de aves. Tem até macaquinho, gente. Vocês já veem um saguzinho ali. Batera negra. Ai, meu Deus. Eu amo o filme da pantera negra. Tem também o desenhinho, né? Mogli, que tem o baguera, a pantera negra baguera. Maritaca. Socorro, Maritaca. Nossa, nossa. Essa é grande. Ai, gente. Eu peço pra você que é novo ou novo por aqui. Por gentileza, curta esse vídeo. Comenta bastante pra me ajudar aqui no engajamento. Compartilha, se inscreva no canal e raipa. Por favor, raipa pra ajudar a gente aqui. Nossa senhora. Hum, eu tô sentindo um perfume. Ó. A dona do perfume todo aqui. Tem. Mais de 60 cachos. Meu Deus. Gratidão, Senhor. Gratidão sempre. O Senhor sempre. Dando um jeito de alegrar meu coração. Maritaca. Ai, meu Deus. Qual que é essa? Qual que é essa? Bacu. Em Bacu. Eu acho que é também da Pantera Negra, né? Não, gente? Eu tô lembrada. Ai, gente. Que linda. Que incrível. Olha isso, gente. Olha a cor. Roxa. Roxa, roxa. Roxa avermelhada. Em Bacu deve ser só Bacu, né? Ai, gente. Não sei, gente. Meu Deus. Que coisa mais linda. Mais linda. Minha Nossa Senhora. Senhor da Glória. Que linda. Nossa. Olha isso aqui. Meu Deus. Ó, gente. Folhinha. Sempre cai, né? Não tem como. Rei Davi. Já li aqui, ó. Tô falando que é nome bíblico. Rei Davi. Meu Deus. Outra roxa. Lilás. Vem lilás. E Davi. Que linda. Gente, que incrível. Que incrível. Meu Deus. A perfeição. Só a Deus mesmo. Perfeição. Cocota. Ai, meu Deus. É outra roxa. Ganhei meu dia. Ganhei meu mês. Né? Meu final de mês. Nossa, gente. Nossa, 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 nossa. Olha. Essa daqui só vai dar uma estioladinha, gente. É a... Batló. Batló. Ela é totalmente roxa. Olha isso. Batló. Nossa, gente. Que diferente. Batló. Ai, ela é roxinha, gente. Ela é toda roxa. Meu Deus do céu. Como deu uma estioladinha aqui agora, gente. Só pode pegar o solzinho da manhã, tá? Porque senão ela queima. Batló. Super, super diferente. Aqui nós temos a penúltima. Nossa, gente. Eu tô assim abobalhada aqui. Vocês me perdoem, tá? Sabe quando você fica sem palavras? Você fica sem saber o que falar? Você fica assim... Tão, tão... Entusiasmada, feliz. Valência. Meu Deus. Que linda. Valência. Valência. Também deu uma estiolada, mas não tem problema, né, gente? Folhinha, ó. Essa folha vai cair, mas eu não vou tirar ela. Valência. Que incrível. Que incrível. Enorme, gente, ó. Toda babadeira. Nossa senhora, que coisa mais linda, senhor. Agora vamos para a última. Vou colocar aqui o papel na caixa. A última, gente. É roxa. Ai. Poxa, que horror. Zilpa. Esse mesmo, né? Zilpa. É roxa, gente. Ó, vou tirar a folhinha. Gente, que linda. Ela é roxa. Lilás. Lilás arroxeado. Eu amo essa gama de cor, gente. Roxo, lilás. Tudo que... Nossa, gente. Tudo que leva uma tonalidade, assim, que dá um despertar na vida. Me encanta muito. E a cor roxa é uma cor vibrante, né? Eu sou apaixonada. Eu vou guardar essa carta. Olha. Vou guardar com todo amor e carinho. Porque... Porque... É... Isso daqui, ó. Que faz a gente vir pro nosso canal praticamente todos os dias. É isso aqui que nos move. É isso aqui que nos dá força. Que nos dá... É... Como que eu falo pra vocês? A coragem de dar a cara tapa. De vir aqui. Porque nem sempre é fácil. Mas a gente sempre está aqui. Sempre que possível a gente está aqui. E é isso aqui, ó. Que nos move. Esse amor do outro lado. Esse carinho. Esse respeito. Essa... Essa coisa da pessoa reconhecer na gente. Sabe? Reconhecer na gente. E achar a gente merecedor de algo. E é isso que eu sou muito, muito, muito grata. Jo. Mais uma vez, minha gratidão. Ana Paula, obrigada. Com certeza a Jana passou meu endereço. Muito obrigada, Jana, também. Que Deus abençoe muito, muito, muito toda a família de vocês. Gente, a Liz roxiou tudo aqui. Olha o tamanho dessas plantas. Olha que coisa mais linda. Olha que carinho. Que amor. Eu não tenho nem palavras pra agradecer. A minha maior palavra aqui de agradecimento é... Deus te abençoe. Deus te abençoe. E Deus te dê abundância na sua vida. Deus te dê abundância no seu negócio. Deus traga pra você toda a prosperidade desse mundo. Que Deus abençoe cada vez mais as suas mãos. Pra que produza cada vez mais plantas lindas e alegres. Pra que produza remédios, né? Isso daqui é remédio que nos cura, né? Que cura a nossa alma. Que cura o nosso dia a dia. Que nos tira de um mundo tão turbulento. Igual a gente vem enfrentando ultimamente. É aqui. É nas belezas de Deus. É nas maravilhas. É nesse compartilhamento de coisas boas. Que a gente renova as nossas forças. Que a gente se sente alimentado internamente. Pra seguir em frente. A gente se sente recarregar as nossas baterias. Pra que a gente siga em frente. Porque o dia a dia não é fácil, né? As lutas não são fáceis. A gente passa por coisas às vezes que a gente, no momento de fraqueza, pensa em desistir. Mas tudo nos traz puxando pra cima. Não desista. Deus nunca desampara a gente. Parece que tá sempre ali colocando pessoas no nosso caminho. Pra dar uma animada na gente. Pra dar uma aliviada nas nossas dores. Para nos mostrar que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente consegue. Pra nos mostrar que a gente é querido. Que tem pessoas que gostam da gente. Porque, sinceramente, a coisa mais fácil que a gente tem hoje em dia é o não. É a humilhação. É tudo isso. Mas, isso vem com facilidade. Agora, as coisas boas, a gente tem que correr atrás e batalhar sempre, né? E são essas coisas boas que fazem com que tudo valha a pena. As humilhações, os nãos, os tombos, os joelhos ralados, as noites em claro, as lágrimas, né? Um dia as nossas lágrimas servem pra encher um oceano. No outro dia as nossas lágrimas servem para regar flores. Ai, gente. Nossa Senhora. Graças dou. Obrigada do fundo do meu coração. Obrigada mesmo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu não esperava por esse presente. E eu oferto esse presente ao meu Deus. Ao seu Filho Jesus. A todas as presenças de luz. A todo ser vivente que há nessa terra. Que transmuta alegria, energia, paz, felicidade. Eu consagro essas plantas ao meu Senhor Deus. Para que se for de sua vontade essas plantas cresçam, elas multipliquem. E um dia, futuramente, ela possa alegrar mais pessoas. Assim como alegrou o meu dia. Alegrou o meu coração. Alegrou a minha vida. E é um gesto tão bondoso que eu não vou esquecer. Ao meu Senhor, eu peço, do fundo do meu coração, que abençoe e multiplique cada dia, cada vez mais, o trabalho da família Gutierre. Que Deus abençoe as mãos do Joe. Que Deus abençoe toda a produção, toda a fartura de plantas, todas as vendas e todas as pessoas que comprarem. Todas as pessoas que tocarem uma planta linda dessa família serão abençoadas. A oração que vem do coração é a oração mais profunda de Deus. Porque ela é verdadeira. Ela é a oração verdadeira. Ela vem do coração. Então, eu consagro todas essas plantas. Consagro essa família. Trabalha em família, né? Eles fazem um trabalho em família. Consagro todos. Consagro vocês aqui do canal. Para que vocês tenham uma vida boa. Mesmo com tanto problema que a gente enfrenta no dia a dia. Que a nossa vida seja boa. Que a nossa vida seja grata. Que ao final da noite, no fim da noite, a gente coloque a cabeça no nosso travesseiro e diga. Hoje eu fui uma pessoa melhor do que ontem. Hoje eu ajudei um irmão. Hoje eu socorri alguém. Hoje eu me curei de algum trauma passado. Hoje eu sou o mais forte. E que Deus traga para todos vocês na sua infinita misericórdia e bondade. Uma prosperidade infinita. Onde você tocar será luz. Onde você olhar será clarão. Será claridade. Porque Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Muito obrigada, minha gente. Muito obrigada por ficar aqui comigo. Gratidão a todos vocês pelo carinho, pelo amor, pela atenção. Por tirar um tempinho de vocês aí, né? Da vida de vocês para me assistir aqui. Muito obrigada a todos vocês que torcem por esse canal. A palavra é gratidão. Gratidão, gratidão. E essas plantas são uma bênção do Senhor. Vocês concordam? Olha isso, gente. A coleção de jibifloras da Elisa agradece. Minha coleção tem aumentado. Graças a Deus. Graças a todos vocês. Graças a toda ajuda de todos vocês. Minha coleção tem aumentado. Estou aonde eu nem imaginava estar, sabe? Com toda dificuldade, batalha, luta. Mas eu posso dizer para vocês que hoje eu estou muito mais feliz que ontem. E com certeza amanhã é um novo dia. E minha gratidão a todos vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.